Bom dia, boa tarde, boa noite galera top, e aí tudo bem com vocês, tudo na paz, espero que estejam todos bem, debaixo da graça, debaixo da santa proteção de Deus E a nossa aventura este final de semana foi no Zoológico de São Paulo, vai ficar um trecho aí pra vocês do nosso parceiro lá no Zoológico Esse aí é os pingolins, pingolins, beleza galera, videozinho bacana aí, quem gosta de animais E super indico vocês visitarem se puderem o Zoológico de São Paulo que é muito bom A minha aventura foi com a minha patroa e a minha patroazinha, minha herdeira E só alegria, uma bela de uma aventura pelo Zoológico, os próximos vídeos vai ser alguns vídeos que fizemos lá no Zoológico Beleuza, curte aí galera top, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho Para receber os novos vídeos imediatamente assim que for postado Beleuza, e bora que bora, bora para as aventuras e fica aí com os pinguins Beleuza, e bora, 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 bora Vamos lá. Salve, salve, galerinha. É isso aí, mais um vídeo bacana aí, mais uma curtição aí em família. Beleza? Eu indico vocês, se puderem, visitar o Zoológico de São Paulo. Vou deixar na descrição aí o endereço. Beleza? Fica bem próximo do Parque Cientec. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E super indico esta aventura no Zoológico de São Paulo. Obrigado e até o próximo vídeo.